olá pessoal vídeo fresco daqui eu olha é meu carro como é que está ligar o carro a nevoa vamos entrar primeiro caraças trabalhei a noite e deixei carro na rua e olha está tudo com a nevo bem vamos pegar isso está bem está pola está bem já está vamos entrar tudo com a nevoa bem como é que eu pego assim o carro primeiro tem que ligar a luz que é para bateria a ferver tem que ligar todas as coisas a eletricidade 5 ou 10 minutos 5 ou 10 segundos desculpa tem que desligar a luz e vamos experimentar já está muito bem tem que deixar ficar assim 1 ou 2 minutos para trabalhar e vamos tirar esta nevoa tudo para fora olha muito nevo a ver 30 25 centímetros de nevo aqui para cima de carro bem tem que tirar isto tudo aqui e 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